olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e hoje eu resolvi fazer aqui uma coisa diferente para vocês tá é vou começar com a pergunta por que será que é tão difícil você cancelar um serviço de telefonia aqui no brasil tá eu eu tava com um chip onde ele estava me cobrando aí 32 e 99 acho alguma coisa assim por mês mas já que eu não tô usando isso daqui eu vou vou cancelar né aí toda vez que a gente precisa cancelar um serviço a gente liga no call center vocês já sabem aí a novela que é tá acho que você não fica menos que meia hora para você conseguir cancelar conseguir cancelar uma linha tá é tem alguns serviços online que promete o cancelamento mas eles fazem de tudo para para dificultar o cancelamento aí eu entrei no serviço online meu meu chip é da vivo tá onde tinha lá o cancelamento tá é e daí chegou no momento que tava dando certo né falei não é possível que vai ser tão fácil assim aí chegou no momento que pedi o número do terminal eu falei assim mas que porra é essa né que que é isso número do terminal e aí eu colocava o número do telefone não dava certo e não tinha outra coisa que eu poderia colocar eu falei assim mas o que será que é isso lógico aquele ali é uma estratégia para fazer o usuário desistir do cancelamento nem igual eu fiz eu acabei desistindo aí de cancelar é mas eu fiz uma outra tática aí que eu não vou falar aqui no vídeo que vamos ver se vai dar certo é na verdade na verdade vou falar é eu comuniquei perda e roubo para ver se assim eles cancelam vamos ver o que vai dar vamos ver se não vão me cobrar aí é os próximos meses e é esse valor de 32 e 99 e aí também é de de se assustar se se fosse tão fácil assim online ali sem você precisar ligar para colocar o centro mas estratégia das empresas o que que é é deixar o a a coisa mais difícil para você para é vencer você pelo cansaço tá daí muitos brasileiros não tem tempo para ficar ligando porque o center é muitos trabalham é daí que acontece o cara liga acho que o cara não consegue ficar mais que 10 minutos no telefone acaba desligando e fica pagando aquele serviço mês a mês sem utilizar o serviço tá então aí as pessoas elas são vencidas pelo cansaço e muitas vezes prefere pagar aquele valor que no caso é 32 e 90 às vezes é um valor que o usuário pensa que não faz falta no orçamento dele tá mas pode acabar fazendo falta assim só que como ele tem essa ilusão que não vai fazer falta ele deixa rolando aí até ele conseguir cancelar vai demorar muito tempo e engraçado é que para você conseguir um serviço desse aí é muito fácil o meu por exemplo eu tinha comprado um chip pré-pago tá e tava usando ele normal e os atendentes da vivo viviam me ligando a gente tem aqui um plano você vai pagar por mês na época era 29 agora na subidinha na época era 29 e alguma coisa coisa assim ou 26 e 90 e você paga todo mês você tem tantos minutos para você falar e você tem tantos minutos de internet muitas vezes você não usa todos aqueles minutos você às vezes eu nem tenho para quem ligar pela verdade e como eu uso internet em casa tem wi-fi e acabo não utilizando os dados também e e é uma coisa que eu nem precisei ligar lá para assinar o serviço eles mesmo me me ligam e me oferece serviço e daí eu acabei assinando tá já pensou que quanto bom é como era bom se isso fosse o contrário também por exemplo de tempos em tempos a empresa ligava para você falar assim ó a gente tá achando que você não está satisfeito com o nosso serviço e a gente vai cancelar a sua linha você quer manter se você quiser manter a gente mantém aqui ó aí liga para pessoa e fala isso mas nunca é nunca que isso ia acontecer aí você escolheria se não essa empresa realmente está me atendendo aí se você estiver satisfeito com o serviço não quero ficar com serviço porque estou satisfeito tal mas isso não acontece porque será que não acontece né então é estranho como as empresas elas elas conseguem explorar os clientes tá apenas dificultando o processo para você fazer qualquer cancelamento eu acho que não é só de linha telefônica mas eu acho que tv a cabo também é mais ou menos assim eu nunca assinei tv a cabo mas eu acho que seja a mesma coisa tv a cabo internet tá eles acabam dificultando o processo às vezes nem são a quantidade de atendente ali que são limitados ou são poucos é às vezes deixa lá o telefone tocando mesmo fazer pouco caso do cliente e o cliente acabar desistindo de de cancelar porque tem o setor tem o setor de cancelamento tá e lá talvez eles são instruídos para deixar o telefone tocando ali fazer alguns minutinhos mais enquanto o atendente de call center navega ali no whatsapp ali eu acho que deve ser mais ou menos isso tá brincadeira essa parte é é complicado tá e isso acaba gerando muitos memes até muitos vídeos engraçados aí na internet tá porque o negócio é muito ruim mesmo e não é uma empresa só não é todas todas as empresas são assim tá cartão de crédito é é incrível eles nunca facilitam para você tipo se você tivesse o cancelamento online para você entrar e fazer tudo certinho sem complicação é seria aí uma uma maravilha tá mas esse aí é o pensamento de hoje tá a gente vai ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou